E aí pessoal, bom, hoje irei trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de MyClub Emoções em Pés 2016, e vamos lá, bom, o que que iremos fazer no dia de hoje? Iremos continuar a Copa do Desafio Online que começamos no último vídeo Vamos ver qual é a nossa situação que nem eu lembro Viajei no fim de semana né, tomei um pouquinho daquele Danone que o brasileiro gosta Acabei esquecendo, mas na verdade a gente ganhou o primeiro jogo por 3x2 Então a gente tem dois jogos pra conseguir um ponto, um ponto Eu espero conseguir no dia de hoje né, pela madrugada Beleza, encontrei já um adversário aí, o Caco 30x30 Esse é o nome da ideia do cara, vamos ver o time dele, a pontuação dele Vamos ver qual que é a brisa, Coritiba, Ives FC hein, que beleza Vamos ver o time do cara primeiramente, antes de mais nada, Soares Gris no quadradão Bem, é um time muito bom aí também, como é o nosso né Deixa eu fazer o seguinte que eu sempre esqueço de fazer, mandar um Gervé como ponta esquerda Beleza, vamos lá então, joga com esse uniforme aí, vamos ver a pontuação do time do cara Bom, o cara é bom, o cara é bom, vamos lá então Vamos lá finalmente começar o jogo, rolou o melão Começa Xamã Clube e time do cara finalmente Aí tá dando uns deleitos, aí é bom, aí o brasileiro gosta Tá aí ó, já toca a bola pro Messi, Messi pro Ibra, a Ibra puxou, bateu pro gol É gol do Xamã Clube no primeiro lance do jogo, o Xamã Clube abre o placar com o Ibraimovic É que eu gosto, o cara já dominou, já pegou ali de colocadinha, um golaço realmente de Ibraimovic Boa bola do Varane, aí que eu gosto, já começa botando pau na mesa, como diriam né Olha o Ibra, a intenção foi muito boa O Ibra que infelizmente, no dia que eu estou gravando aqui, no dia 21 Anunciou que não vai jogar mais pela seleção sueca depois da Eurocopa Infelizmente a Suécia que está nas Olimpíadas não vai contar com o Ibraimovic Eu queria muito ter oportunidade, caso a Suécia jogasse em São Paulo Que eu não sei ainda quem vai jogar em tal lugar, que eu nem pesquisei Mas se a Suécia viesse jogar aqui em São Paulo nas Olimpíadas Pra quem não sabe, as Olimpíadas não vai ser só no Rio no futebol né Vai ser em 6 sets Eu queria ter oportunidade de assistir um jogo do Slater Ibraimovic Mas ainda vou assistir alguma seleção que vai jogar aqui na Arena Corinthians E pretendo trazer um vídeo pra vocês tá, nas Olimpíadas Vamos ver o que acontece, vai ser louco mano, Olimpíadas é um bagulho muito da hora né Olimpíadas é um bagulho que eu gosto pra caralho, na moral Pan-americano que teve ano passado, acho que foi ano passado Já fiquei fissurado ainda mais que eu tava trabalhando ainda no restaurante E ficava assistindo lá, baita trabalhador Bateu o Gervé na trave O Gervé que foi o mito no último vídeo né Mandou um head trick, um gol no finalzinho Realmente, cada dia que passa eu me surpreendo mais com o futebol do Gervé Aqui em Pro Evolution Soccer 2016 Realmente joga muito O pé sempre tem aqueles caras que jogam demais né E aqui é o Gervé cara, na moral Ele chuta bem E o que ele mais tem velho Além da velocidade, que ele é muito rápido É a resistência Ele aguenta Ele é um dos poucos jogadores que eu conheço aqui no Pro Evolution Soccer Do meio pra frente Que chega no final do jogo e não tá morto O Gervé não O Gervé tá sempre com um pouquinho de resistência do que seja Cruzamento afasta ali o Serginho, acho que era A prova vai sobrar pro Messi Esse é Coke Manda Modric Modric Falar em Modric Hoje tem Espanha e Croácia Deve ter acontecido quando vocês estão vendo esse vídeo Inclusive não tá dando pra fazer as simulações Não deu pra fazer metade da segunda rodada E não deu pra fazer também a terceira rodada Mas eu vou voltar com as simulações da Eurocopa Nas oitavas de final, beleza? Vamos lá então Gira Serginho Também é mais legal né Oitavas de final, simulação E na Copa América eu vou fazer o Colômbia e Chile Que jogam na quarta-feira Vocês vão ver aí amanhã Colômbia e Chile E o Gervé Vou fazer Gervé também Boa! Bola pro Messi! De biquinho! Gol do Xamã Clube! Messi de biquinho! Eu tava falando Vou fazer também A grande final da Copa América E a semifinal Colômbia e Chile Estados Unidos e Argentina É o maior rolê Porque os Estados Unidos no PES Não tem nem jogador licenciado Aí fica zoado Se os Estados Unidos for pra final Então dancei Mas eu espero muito que Não, não vou dar minha opinião Não vou falar Porque eu vou falar no vídeo da Argentina e do Chile Da Argentina e do Chile Eu entreguei Da Colômbia e do Chile Vamos lá, Gervé Fez o cruzamento Nossa, o Messi ficou brisando ali Pior que eu achei que seria um bom cruzamento Aí eu pedindo pro Messi ir lá pra Tentar fechar essa merda aí Mas ele não foi Ó o Ibra Ó o Ibra Mandou bala no Messi Ó o Messi aí Ó o Messi aí Nossa Eu tentei fazer golaço Tava impedido o Gervé Dois para o time do Xamã Clube Zero para o time do cara Lembrando que o empate Já é suficiente pra gente ganhar O empresário da Eurocopa Group Stage E também como eu tô com um dinheirinho E essa é a primeira partida do dia Caso eu ganhe Já vou abrir um também daquele da Copa América Das quartas de final Que foi lançado e já tá na semi Mas enfim Acho que eles não deviam ter lançado Enfim, foda-se Vamos lá Esse é Juan Quadrado Carvajal Manda a bola na frente Nossa A cabeçada pra trás Foi ridícula Matou É O gol do cara Aê mano Já vem o Ibra Putz Imagina se ele passa Já mete um gol ali Aí é demais Mas Enfim Mas são coisas que acontecem Para o Vila Xansok Boa bola Tiago manda a bola no Ibra Ó o Gervé passando Eu pedi a bola no Gervé Mas tudo bem Vamos lá Vamos de Messi Vamos de Messi Vamos de Messi Vamos de Messi O cara é o melhor do mundo O cruzamento Não deu no gol Pra fora Gervé Não O Gervé não pode perder um gol assim Nossa Ele não foi de esquenteio Caralho Viu mano Que chance do tiro Xamã Clube Aí tentou ali O Ibra Não conseguiu Domina Joe Hart Domina pro time dos cara Esse é Luka Modric Manda a bola no Juan Quadrado Carvajal Puxou Puxou pro meio Tocou a bola no Juan Quadrado Griezmann Alaba Primeiro time dos cara O refluxo também domina Parte pra cima da marcação Refluxo E beleza Tira Vahan Messi Vai Ibra Tá passando o Gervé em cima Boa Bola do Ibra Nas costas pro Gervé Puta na hora Da bicuda Velho Caralho Que bola do Ibra O Gervé Mano o Gervé é foda Na moral O Gervé é foda Puta nem pra tomar essa bola Aí é nóis É nóis Figão Beleza Dominou o partido Tocou a bola em cima No Cretito Cretito puxou Tocou a bola no Gervé Gervé aqui no Ibra Olha a cagada Ibra Imovich É É gol 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 do Xamã Club Ibra Aí que eu gosto de ver Rapaz Aí que eu gosto de ver Ibra faz mais um gol Pro Xamã Club É isso Apesar de ser Pro Evolution Soccer 2016 Esse primeiro tempo Até que foi tranquilo E eu acho que o Karma Vai agir agora Esse é a Laba O Juiz apita Não, não agiu Pra terminar o primeiro tempo Três para o time do Xamã Club E um para o time do cara O time do Xamã Club Jogou sereno Apesar de ter tomado Um gol numa falha Mas jogou sereno No primeiro tempo Vamos lá pro segundo tempo Logo pra garantir esse empresário Lembrando que a gente pode Tomar até dois gols Porque o empate é nosso Rolou o Melon Pra segunda etapa De Xamã Club Time do cara Sérgio Ramos Mas vocês estão ligados Se eu tomo dois gols Aqui no PES 2016 A probabilidade De eu tomar três Até quatro É gigantesca Então é melhor Não dar sopa Pro azar Como diriam Aí o Varano De novo de cabeça Vai atrás Pega Joe Hart Dessa vez Dessa vez Foi tudo tranquilo E sereno Chuta pra frente Joe Hart Toque do Ibra Daquele jeitão De Ibra Emovich Eita bexiga Eu achei que ia sobrar Pujero Veta Do jeito que o PES Ei rapaz Esse Ruan quadrado Ruan quadrado Puxou Tirou a marcação Vai figão Não conseguiu pegar o figão Expectativa também Pra saber se no PES 2017 Teremos os legends É uma expectativa grande Também pra saber Bola na frente Nossa Que sensacional O Varano Quase faz a cagada Mas aí quem fez a cagada Foi o figão Esse Ruan quadrado Domina pro time dos caras Tirou Mandou a bola na frente Tá tranquilo Sereno Serginho Aí o Ibra tentou Eita porra Que coisa feia rapaz Quebrar sim Quebrar é feia rapaz Quebrar não faz parte Do futebol arte Olha a bola na frente Boa Bola pro time do cara Invadiu O Varano e o Joe Hart Caralho O cara tá atacando Bem mais na segunda etapa Olha o Thiago Mandou a bola na frente Puta A bola foi simplesmente Sensacional É que o cara avançou bem ali Vai Manda naquele carinha ali Aquele carinha ali Ele conseguiu Darmey Mandou a bola no Messi Messi na frente Pro Thiago Thiago Olha a cagada Ele parou Puta que pariu O que que aconteceu ali Bagulho bizarro ali O Thiago bugou Depois ele desbugou Que uma maravilha E lá vem o time do cara Com o Gerard Bale Tá jogando muita bola Na Eurocopa Muita bola mesmo Era de se esperar Era de se esperar E levou o País de Gales Como líder do grupo Se eu não me engano O grupo B O grupo da Inglaterra Bola na frente Pra fora Aqui ficou em segunda O País de Gales teve 6 Inglaterra teve 5 E acho que era Não, não era Enfim Esqueci os outros 2 países Que foram eliminados No grupo Enfim Não precisa falar também Que vai acabar o vídeo Vou lembrar Bola na frente Thiago Manda a bola em cima Do Darmian Darmian dominou Partiu para cima Manda a bola no Thiago O Thiago mandou a bola na frente No Ibra 3x1 para o time do Xamã Clube Segundo tempo não acontece nada Para o time do Xamã Clube Só falar o Ibra dominou E... Pra dar aquela... Esfriada, né? Pra dar aquela esfriada É uma bica de muito longe Aí, quebra o microfone Pra dar aquela esfriada No time do cara Ih, rapaz 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 Achei que o Gervé Dá uma... Gervézada ali Esse é Antônio Grisma Domina o time do cara Tá livre lá em cima O Alaba Partiu para cima Marcação Tirou Tocou a bola no Gareth Ballet Gareth Ballet mandou na frente No Alaba de novo Vem chegando no time do cara Olha o Alaba ali Cruzamento Afasta, figão Sobrou com o Kouk Manda a bola no Carval Ao segundo tempo Não acontece nada Pro time do Chamele Só dá time do cara Mas também não tá tão perigoso Assim ainda Chuta pra trás Chuta pra frente Joe Hart Vai, Gervéz Não conseguiu Toca de cabeça Lá Vem eles de novo Boa ainda Segura aí Segura aí Aí, ó Aí que o brasileiro gosta de ver Aí que o brasileiro gosta de ver É isso que o brasileiro gosta O brasileiro gosta sim, ó O brasileiro O brasile... Ah, não Figuei Vai, 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 vai Vai, 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 vai Puta que pariu, velho Capeta de agulha, velho Cacete de agulha Três para o time do Javan Club Para o time do cara O time do Javan Club Vai chegando perto Do título de mais uma Copa do Desafio Online Joe Hart Tranquilo e sereno Ih, rapaz Começou a dar umas travadas Chuta pra frente o Joe Hart Ih, rapaz O cara ligou o Toint, hein Ele parou ali E ligou o Toint E deve ter ligado o Toint mesmo Vambora Toint Vamos lá Gervé Gervé dominou Partiu O time do Gervé aí Tocou bola no Figão Figão manda bola no Cretito Cretito manda bola no Gervé Vamos, Xavan Club Vamos, Xavan Club Tá na hora de acordar no segundo tempo Aí não acontece nada Outro passo errado do Gervé Ih, Maria Joana Vai, Juan Quadrado O cara caiu no chão ali Que coisa foi essa Sobrou no Thiago Que perde a bola pro Beio Que foi Bela madrugada Que jogo Feio na segunda etapa Mas tá dando Xavan Club Por enquanto Tá dando Xavan Club Por enquanto Do jeito que o brasileiro gosta Esse Garrett Beio Domina pro time do cara Arranca pelo meio do campo Manda a bola na frente No clima Varrão Varrão Ibra Olha a bola Nas costas pro Messi Messi invadiu Messi mandou Que isso Afasta a vaga O Gervé afastou Ele tirou do gol Impressionante Que que aconteceu Eu perdi pro cara chutar Que absurdo Que absurdo E lá vem Ibra Caralho Que que houve O cara tirou do gol Realmente não é pra acontecer Nada Quando o cara chega Embaixo da trave Sem goleiro E tira a bola É amigo Realmente Alguma coisa Tá errada Nesse segundo tempo Não é pra acontecer Nada Foi programado Pra não acontecer Nada Esse segundo tempo Tá de brincadeira Esse lance E agora vai acontecer O gol do cara Boa Bola do Bonucci Afasta Thiago Eu canto Joe Hart Realmente não é pra acontecer Nada no segundo tempo É realmente Pra não acontecer Nada no segundo tempo Bola 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 Do Ibra pro Messi Messi no figão Aí o figão Bateu pro gol Bola espirrada É nóis Vai acabar o jogo Nem deu a cresce Pra acabar logo Mano O cara tirou a bola Impressionante O que que aconteceu Olha a bola Do Gervé Do Gervé É o do figão Vai sobrar no Critito Critito não vai conseguir Nem pegar Mandou pro meio Vai afastar a zaga Tirou ali o Serginho Serginho mandou no Ibra Pra fazer mais um É pra fechar o placar Nossa o cara dominou Olha o Gervé Pra se redimir É Gol do Xamã Clube 4 a 1 Aí o Ibra Chuta pro gol Pra acabar né Se o juiz Acabou né Pegou o Diogo O juiz não Acaba o jogo Já Ele deu zero Já tá com 4 minutos Já cresce Aí o cara vai ficar enrolando aí Porque o juiz não sei Acabou Obrigado Acabou minha boca Ele ia falar que o juiz Nunca acaba quando tá Nem da área Acabou 4 a 1 Pro time do Xamã Clube Vitória E campeões da Copa Do Desafio Online Com 100% De aproveitamento Vamos lá Para o empresário Que eu ganhei 28% de chance De vir bola preta Ai é O que vocês acham Que vai vir hein Eu não sei O que vocês acham Que vai vir O que vocês acham O que vocês acham Eu acho Que vai vir Eu acho Que vai vir Eu acho Que vai vir Bolinha preta Olha só Que cagada É a bolinha preta Chuta Era linda demais Opa É o Pogba É o Pogba É o Pogba Que que é esse cara aí É o Pogba O Matuidi Que que é Se socorro Tá bom Não é um cara ruim Um cara bom Diga-se de passagem É um cara muito bom É o Sissoko Jogador francês Show de bola Bom vamos lá Foda-se Vou abrir o empresário aqui 43% de chance De vir bola preta Foda-se Tem que renovar Foda-se Vamos lá então Abrir esse empresário aqui Da Copa América Vai 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 Bolinha preta também Pela Madrugada Não vem bolinha dourada Não Pela Eu te imploro Daí Aí Mesmo a chuteira do cara Dominou na teta É ele Valdívia Valdívia Valdívia